Pararara Tamo de volta, show do esporte Rodrigo Prado Começando o segundo tempo Vamos lá Vamos lá Zero a zero o gol não sai Melhor futebol do mundo Vamos ver o que vai acontecer Brasil Vamos lá Vamos lá Vai dentro Vai dentro Vai dentro Vai dentro Vai dentro Vai dentro A bola saiu. Lateral, está aí o Clóvis com a número 13, jogou no Cebá. Vamos ver o que vai acontecer. 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 Marcelo Rezende. Marcelo Rezende acabou de chegar. Marcelo Rezende. Marcelo Rezende. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Marcelo Rezende. 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 Tá aí o Rodrigo Bernardo Totti Da Silva, ah da Silva, errou o passo Lateral vai ser cobrado pelo Número 13, o Clóvis Tá aí o Felipe Lama Vou fazer o seguinte, vou tomar um café Depois dessa Fica a bola sair Tá valendo, William Mandou pra fora, vamos tomar um café Depois dessa, voltamos já, voltamos Depois do break